Oi, 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 oi maltinha, tudo bem? Tudo certo? Pois é, Dr. Gas aqui na área, desta vez é para vos trazer um tutorial para o canal. Desta vez este tutorial, neste tutorial vai ser sobre a internet, como fazer um servidor, não, é mais ou menos um servidor dedicado, mas sem ser por consola, sem ser, através de, como é que se fala aquilo? Detalhes, vai ser através de um executável, que neste caso vai ser isto daqui, vai ser este executável que vocês estão a ver aqui, que é feito por um meu amigo, que eu encontrei ele no Facebook, que é o Suic. Vocês podem passar na página do Unturned Brasil, que vai ter lá várias novidades, muitas novidades até, e em que vai estar lá este, este programa. Eu vou deixar também na descrição aí, para vocês sacarem, então, é de boa, vocês vão aí na descrição, sacam, e se tiverem amigos que querem criar servidor, partilhem com eles, que está sempre aberto para todo o mundo. O Suic, que é o Christian, ele fez isto com o intuito de partilhar e de ajudar o pessoal, então, pronto. Ele passou isto para mim, agora, esta é a versão 3, ele tinha-me passado 2, tinha passado para todos, na verdade, e passou para todos, só que, pelos vistos, só eu é que andava lá de volta desta coisa, então, não sei. Vamos então experimentar aqui este, a versão 2 estava a funcionar direitinho, e a versão 3 funciona direitinho também. Tem uma coisinha a mais que a outra não tem, que é o Auto Restart. O Auto Restart faz o que? Ele, como diz aqui neste fecheiro, o Auto Restart liga ou desliga a função de reiniciar o servidor, caso algum problema ou processo seja interrompido, eu acho que ele queria dizer qualquer coisa interrompido, ou caia por alguma razão. Então, se a net caiu de repente, ele dá o Auto Restart e, supostamente, os itens que estavam no chão devem estar lá outra vez. Ele deve fazer, tipo, um estilo de backup, não sei. Então, o que é que vocês vão ter de fazer? Prima de tudo, vocês vão ter de vir no vosso roteador, no site do vosso roteador, e abrirem a porta 25444, que é a porta original do Unturned, certo? Para vocês fazerem isso, vocês têm de pôr aqui o vosso IP, que neste caso o meu é ipconfig, vocês escrevem ipconfig e vêm aqui, é este ipv4address, está lá em cima, 192.768.1.101. Ou seja, vocês digitavam aí, e aqui digitavam 25444. Eu não vou fazer porquê, porque eu já tenho. Então, como vocês veem, está a porta aqui aberta, está tudo funcionável. Ok, vamos então sair aqui, sair desta coisa toda. E ele acabou de comentar aqui, deixa eu saber o que é que ele disse. Vocês veem aqui, este era a versão 2, deixa eu ver o que é que ele disse. Assim que tivermos tempo, eu vou fazer uma função para ele copiar sozinho as pastas. Sim, ele está aqui a falar de uma coisa que foi o problema que eu tive ainda agora, que eu ainda agora tento até gravar, e não me deu. Mas, ele disse-me como é que isso se resolvia, e pronto, funciona, 5 estrelas, e ele vai tentar corrigir isso, e vai arrumar isso para a versão 4.0, julgo eu. Mas, pronto, vamos nos deixar disto. Ah, acabei de gravar a nossa conversa. Pronto, vamos lá sair disto, vamos ao que interessa. Pronto, então o que é que vocês vão ter de fazer com isto? Vão ter de copiar isto para a pasta do vosso jogo, certo, que, neste caso, vocês vão aqui a propriedade na vossa Steam, vão ver a pasta de instalação, e pronto, está aqui. Eu já tenho aqui fecheiros, só que estes fecheiros, eu vou apagar isto, que eu não quero, pronto, ok, está aberto, ok, show. Na verdade, acho que tenho isto aqui aberto, peraí, no internet server, ok, tenho de fechar aqui o server, ok, está fechado, vamos lá apagar isto, apagar isto, apagar isto, estes são fecheiros que estão ali no servidor, ok, e vamos copiar isto cá para dentro, certo? Pronto, após estar tudo aqui dentro, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui uma coisa, e não vai dar, porquê? Porque o servidor, ele está pronto para, ele está pronto para a versão 2.1.8, e eu vou vos mostrar, se vocês tiverem problemas, como o jogo agora está na 2.1.9, vou vos mostrar como pôr o servidor na 2.1.9. Isto é muito simples, foi o suí que acabam de dizer, como é que isso fazia, que eu também estava com o mesmo problema, que vocês se calhar, em princípio, deverão estar, isto aqui que eu tive, não sei o que é aquilo, vamos lá, então, vamos abrir aqui o internet server, então, vocês já abriram a porta, isto agora é simples demais, deixa-me fechar esta bosta daqui, que eu não preciso disto para nada. O que é que isto tem? Então, isto tem, vocês podem escolher o vosso modo de jogo, eu gosto de jogarem no pay e em pvp, e sincronizado, que é para ter os vossos skills, ter o vosso loot, ter escudo, vocês podem digitar aqui a pasta, eu vou pôr 1, 2, 3, a porta é original, aqui, vocês podem pôr, sei lá, o número de players que vocês quiserem, eu vou só ter 8, porque agora, para isto não preciso, vocês podem ter o auto-restart, como eu falei há bocado, vocês podem usar, auto-restart on, então, vamos fazer aqui, vamos, então, iniciar aqui o servidor, pronto, o servidor, agora vai aparecer com os dois pontos de clamação e vai estar on, ok, está on, o servidor, vocês, eu quando for entrar no servidor, vou até com outro IP, vocês, para saber o IP dos players, para os players entrarem no vosso servidor, têm de ir, podem ir neste site daqui, what is my IP, e vocês vão ver aqui o IP, ok, após verem o IP, o que é que eu tive, saindo daqui, pronto, servidor online, nós vamos, então, abrir aqui, para jogar interned, pronto, estamos aqui no interned, o que é que vamos fazer, vamos entrar aqui no connect, está aqui o meu IP, eu vou por aqui a pasta, 1, 2, 3, e connect, porque é que dá version mismatch, perguntam vocês, porque o server, como eu disse, estava na 2.1.8, e o jogo está na 2.1.9, ok, então, o que é que vocês têm de fazer, muito simples, vocês têm de ir na pasta, vão ter este, fechado aqui, interned server data, e vão ter este, interned server, vocês, o que é que fazem, copiam estes dois, copiam este aqui, interned data, e o executável interned, e copiam para um ambiente de trabalho, ok, feito isto, vocês vão renomear, estes dois fechados, e vão pôr, o nome que está ali naquilo, data, ok, é aqui, server, pronto, e aqui, a mesma coisa, server, pronto, ok, vocês chegam aqui, e apagam, estas coisas, que, pois, como eu tenho isto aberto, e como tenho coisa aberta, isto não vai dar problemas, eu é que já abri, para que abri, coisas a mais, pronto, vamos lá, então, fechar aqui, tirar, estas duas coisas, interned server data, pois, eu fiz bosta, não é, eu fiz bosta, porque eu sou muito burro, tirei, os, os próprios fechados do jogo, o que é que eu vou ter de fazer, vou ter de, agora, renomear estas, tirar o server, porque, vocês, não, não tirem, os fechados daqui, e passem para aqui, vocês, façam control, c, para copiar os fechados, senão, vão acabar por fazer, as deneiras que eu fiz, mas, não há problema, porque, eita puta, mãe, não sei, rename, pronto, ok, tenho aqui os fechados de volta, pronto, já cá estão, como vocês viram, eu, renomeei, estes fechados, e, este, este aqui, e este executável, eita pura, este executável, e, este aqui, são os fecheiros do jogo, estes daqui, são os fecheiros, do servidor, ok, então, estes são os fecheiros do servidor, ou seja, este daqui, estes dois, eles atualizam sozinho, cada vez que há uma versão nova para a coisa, só ver uma versão nova, vocês vão ter de seguir este passo que eu acabei de fazer, que é, copiar estes dois para o ambiente de trabalho, e renomear, e depois substituir por estes dois, eu acho que vocês entenderam bem, o que é que eu quis dizer, ok, após isto, vocês já podem abrir aqui o servidor, podem escolher aquilo que vocês querem, eu quero assim, passo um, dois, três, sincronizado, inicia-se server, data folder not found, internet server, peraí, eu escrevi qualquer coisa mal, peraí, internet, ah, ok, eu já percebi porquê, porque, show daqui, servidor reiniciando, vocês viram o que é que está valendo, porque eu esqueci de uma letra aqui, peraí, server, oita mãe, server, ok, agora tudo vai funcionar direitinho, vamos escolher aqui, um, dois, três, auto restart, inicia-se server, ok, supostamente, já deve estar online, vamos então iniciar aqui o jogo, e vamos ver se já está online, play, connect, connect, como vocês viram, acabei de entrar no meu servidor, sim, eu tenho muito aú já, eu sou um vice-hander de jogo do Carasar, e pronto, basicamente é isso, eu espero que vocês gostem do tutorial, que curtam o tutorial, e vamos experimentar fazer aqui uma coisa, eu vou experimentar, minimizar aqui o meu jogo, deixa-me cá abrir isto daqui, para ver o que é que isto vai dar, vamos ver se conseguimos fazer com que o auto restart funcione, eu vou desligar aqui a minha net, muito rápido, desconecto, ok, server, supostamente, deve estar aí down, ok, eu dropei, e vai aparecer ali, ok, pronto, o server foi down, está certo, ok, vou dar aqui a caneta, volta, 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 ok, supostamente, servidor, devia aparecer aqui qualquer coisa, mas eu não sei, não sei como é que isto ainda funciona, mas ele diz que está a funcionar, então é porque está a funcionar, ok, eu loguei, caminhei a capa, e de volta, não tive problema nenhum, em ter dropado ela no chão, ok, tá pronto, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham curtido mesmo do tutorial, já sabem, se vocês curtiram, deixem-me cá fechar aqui o server, fechar internet, fechar tudo, fechar show, show, pronto, e é isso, se vocês gostaram, partilhem com os vossos amigos, deem um, para partilhar, que é para mais pessoas conseguirem ter esta oportunidade de criar servidor assim, tão facilmente, e é isso, um grande obrigado ao Suic, que é o Cristian, ele ajudou bastante aí, o público, e a mim, por isso, muito obrigado, pessoal, visitem também a página internet Brasil, está, neste caso, deixe-me só ver o que é que ele escreveu, 15 respostas, ok, deixe-me ver o que é que ele escreveu, só se está faltando tempo mesmo, para adicionar mais funções, ok, ele ainda vai adicionar mais coisas, ou seja, vai ser muito bom mesmo, se calhar, controles no servidor, admin controls, todo espaço, isso era muito épico, porque, muitos sabem que o jogo está, está cheio de arco, então, pronto, bem, pessoal, visitem a página aqui do internet Brasil, e aí também do céu, internet Brasil, este mesmo, tem esta imagem daqui, e vocês aqui vão ter as novidades todas do jogo, vocês vão ter novidades pacaraças do jogo, e vão ter pessoal a mostrar vídeos, vocês, tem aqui as novidades todas das armas, tudo aquilo que vocês quiserem, como fazer, está aqui tudo como fazer, até, na verdade, tenho aqui coisas a gozar, que é o que Easter Egg, com o Nelson, que é o dono do jogo, possa ter feito, que é o Brasil X Alemanha, foi o jogo em que o Brasil perdeu 7-0, e esta imagem foi feita por alguém do Unturned Brasil, e eu curti para caralho, isso, porque eu nunca tinha reparado nisso, 7-0, como vocês podem ver, vai que é verdade, que foi um Easter Egg, porque o jogo só saiu depois do, desse jogo, então, é, ok, vocês aqui tem o, os crafters todos, por isso, é só passarem cá, vai ter tudo, por isso, aqui vai ter também os servidores, vocês estão sempre a atualizar, e vai ter os links todos na descrição, por isso é isso, falou, um grande abraço, fiquem bem, até a próxima, fui!